Eu tô na putaria, eu tô na cachorrada Minha cabeça tá doente, tanto leva a sentada Eu tô na putaria, eu tô na cachorrada Minha cabeça tá doente, tanto leva a sentada Novinha, safadinha, olha o que ela faz É bola bem gostosa e joga na cara do pai E se liga no talento, olha o movimento Ai, novinha, desse jeito eu não aguento Eu tô na putaria, eu tô na cachorrada Minha cabeça tá doente, tanto leva a sentada Essa novinha é pura tentação Joga por cima de mim, já é cheio de tesão Novinha, gostosinha, ela é budinha, empinadinha Ai, delícia, eu tô na safadinha Eu tô na putaria, eu tô na cachorrada Minha cabeça tá doente, tanto leva a sentada Eu tô na putaria, eu tô na cachorrada Minha cabeça tá doente, tanto leva a sentada Eu tô na putaria, eu tô na cachorrada Minha cabeça tá doente, tanto leva a sentada Novinha, safadinha, olha o que ela faz É bola bem gostosa e joga na cara do pai E se liga no talento, olha o movimento Ai, novinha, desse jeito eu não aguento Eu tô na putaria, eu tô na cachorrada Minha cabeça tá doente, tanto leva a sentada Eu tô na putaria, eu tô na cachorrada Minha cabeça tá doente, tanto leva a sentada Essa novinha é pura tentação Joga por cima de mim, já é cheio de tesão Novinha, gostosinha, ela é budinha, empinadinha Ai, delícia, eu tô nessa safadinha Eu tô na putaria, eu tô na cachorrada Minha cabeça tá doente, tanto leva a sentada Eu tô na putaria, eu tô na cachorrada Minha cabeça tá doente, tanto leva a sentada 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 Obrigado.